Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar então, né, mostrar na verdade pra vocês todos os itens vazados na atualização de hoje, aí da versão 14.20 no vídeo que eu postei mais cedo, eu mostrei, né, os itens que vão ser recompensas gratuitas aí do evento de aniversário de 3 anos do Fortnite Battle Royale que vai começar nesse final de semana mas eu não mostrei pra vocês os itens normais, né, que vão ser lançados na loja então agora eu vou mostrar todos esses itens para vocês começando então pelas skins hoje quatro skins foram vazadas duas delas da raridade épica, né, um casal a skin masculina chamada Morro, que tem dois estilos então, né, se você comprar essa skin, tome cuidado porque pelo jeito você não vai ganhar nenhuma partida com ela, né já que você morre muito fácil é, piada bem sem graça, mas enfim, tinha que fazer, né e a versão feminina também, é claro, da raridade épica chamada IASINF, acho que é assim que se fala sei lá se eu falei certo mas enfim, né, que também tem dois estilos uma versão normal e a versão meio que cartunesca, tá ligado? então se você gostou de alguma dessas duas skins, né, fiquem ligados elas vão ser lançadas na loja, né, cada uma custando 1500 ebugs foi vazado também uma skin da raridade rara feminina chamada Victoria's Sand que é essa skin aí, mano, que tem dois estilos uma skin muito linda também, né, obviamente vai custar 1200 ebugs e a última skin que foi hoje encontrada nos arquivos é a da raridade em comum, né, vai custar apenas 800 ebugs essa skin chamada Sagan que como dá pra ver, é uma skin que eu sinceramente achei bem simples mas muito bonita também, tá ligado? e claro, né, como algumas skins foram vazadas as mochilas delas foram vazadas também duas mochilas da raridade épica uma chamada Stealth Feather Shield e a outra Vanquishers ou FNA, que claro, são das skins épicas que eu mostrei antes uma mochila da raridade rara chamada Slayer Saddle Bag, como dá pra ver e a última mochila vazada é da raridade em comum, né, claro da skin comum chamada Trendsetter, como dá pra ver na tela e olhem só hoje quatro picaretas foram encontradas nos arquivos do jogo duas picaretas raras são picaretas duplas, né uma chamada Hunting Song e a outra Destiny's Edge que como dá pra ver, né, cada uma tem dois estilos e as outras duas picaretas são da raridade em comum uma picareta dupla chamada Staking Stalker e a outra Terror Tangerina e olhem só, alguns envelopamentos também foram vazados hoje dois envelopamentos, né, pra ser mais exato um deles da raridade rara chamado The Beach e o outro da raridade em comum chamado Illustrated e por fim, então, né, falando das danças e gestos na verdade, eu esqueci de o Mazadelta, tá olhem só, o Mazadelta também foi vazado da raridade rara, né, como dá pra ver que vai fazer parte do conjunto das skins épicas chamada Dance Promise e por fim, agora, então, né, falando das danças e gestos olhem só duas danças são da série Icones que são as danças do BTS, né, que vão ser lançadas na loja hoje à noite uma delas chamada I'm Diamond e a outra It's Dynamite e você confere essas duas danças agora olhem só eu tive que retirar a música das danças, né, por conta do copyright mas como deu pra ver, os passinhos das danças são bem maneiros então se você gostou, né, fique ligado elas vão aparecer na loja hoje à noite só que um detalhe muito importante é que, de acordo com vazamentos elas vão fazer parte do mesmo pacote ou seja, não vai ter como você comprar as danças separadamente, tá ligado bom, eu não sei se isso é confirmado de qualquer forma se você gostou aí das danças da série Icones elas vão ser lançadas na loja hoje à noite às 9 horas da noite no horário de Brasília e os dois últimos gestos vazados são da raridade em comum um deles chamado Take the Cake e o outro Onion Mark e você confere os dois gestos agora e um detalhe importante é que aparentemente o gesto Take the Cake vai ser liberado de graça pra todo mundo quando começar o evento de aniversário de 3 anos do Fortnite acredito, né, que já nesse sábado no dia 26 de setembro mesmo assim, né, por enquanto isso não é 100% confirmado, tá então tá aí, né acabei de mostrar pra vocês todos os itens que hoje foram encontrados nos arquivos do jogo que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas então se você gostou de algum dos itens vazados já vai preparando os e-bucks na sua conta e rapaziada outro assunto que eu quero comentar agora com vocês é sobre mudanças no mapa hoje tiveram algumas mudanças no mapa então agora eu vou entrar no jogo e mostrar todas as mudanças para vocês a primeira mudança que eu quero mostrar pra vocês é esse novo local que fica do lado aqui de Alameda Arborizada olhem só bem do lado da cidade aqui, né, tem esse posto de gasolina que já tinha e agora aqui do lado do posto tem essa construção que ainda está sendo construído, na verdade, né aparentemente vai ser uma loja alguma coisa do tipo eu não cheguei a pousar aqui ainda, né pra ver a questão do loot mas como dá pra ver você encontra muita madeira nesse novo local, né já que está ainda em construção então aqui, né com certeza é um bom local pra você coletar material, né coletar madeira mas a questão de baú, né eu não sei como é que é de qualquer forma está aqui então, né um novo local pra você explorar agora no mapa do Fortnite também teve uma pequena mudança nessa casa aqui que fica na beirada dessa montanha essa casa, né fica perto do litoral límpico como dá pra ver a cidade lá no fundo e antes o guindaste ele não estava no chão o guindaste, né estava aqui do lado do caminhão e agora o guindaste caiu, né parabéns aos envolvidos nessa façanha, né como assim deixar o guindaste cair eu não sei de qualquer forma, né então está aí uma outra pequena mudança agora, né o guindaste caiu nessa casa outra pequena mudança foi aqui no local das indústrias Trask esse local foi colocado no mapa dessa temporada fica aqui no norte e agora, né a carga do caminhão se abriu, né antes estava fechado e agora abriu possivelmente, né tem relação com o Wolverine que hoje apareceu no mapa lá no Bosque Choroso que eu já vou mostrar pra vocês enfim, essa mudança aqui, né realmente é bem pequena já que você não encontra nada dentro aqui, tá ligado de qualquer forma eu queria mostrar pra vocês essa mudança também e agora, manos eu estou aqui no Bosque Choroso porque eu quero mostrar então, né o novo chefe que foi adicionado hoje no mapa que é o Wolverine, ó ele fica perambulando aqui pelo Bosque Choroso não fica num local específico e já quero avisar que, manos que eu demorei pra encontrar ele ele fica até que meio que camuflado aqui tá ligado mas enfim está aí o Wolverine e a galera está comentando já que é um chefe muito apelão que ele é muito forte então eu vou aqui eliminar ele pra mostrar o Poder Myth pra vocês vamos então eliminar o Wolverine se ele não matar primeiro nossa, mano o Wolverine é forte, hein tá, ele é bem forte e já eliminem ele já quero avisar, manos pra vocês eliminar o Wolverine, tá porque é o seguinte ele tem um poder que ele revive sozinho tipo, se você deixar o Wolverine nocauteado por um certo tempo ele vai reviver sozinho e você pode morrer pra ele, ó então está aqui o Poder Mítico dele garras do Wolverine com o botão direito eu posso esquivar então, né de algum tiro alguma coisa assim e eu posso, né com o botão esquerdo fazer o ataque dele, né que são as garras e no ar eu posso pular e girar ah, beleza e não tem e eu posso pular aí fazer o a garrinha pra frente nossa, que louco, mano é, e o poder dele não tem tipo aquele tempo, né pra você esperar é um poder infinito ali você pode ficar usando e usando não sei acho que sim, né é, acho que sim e olha só eu vou mostrar pra vocês acho que até deu pra ver que eu recuperei vida mas não vi direito eu vou eu vou tomar dano aqui de propósito pra mostrar que o poder dele quando você está equipando as garras do Wolverine você recupera a sua vida ó, tô com 76 presta atenção na minha vida tem que estar equipando a garra, tá se eu tiver só com ela na mochila ó, por exemplo segurando a pump não adianta nada se eu equipar a garra e ó eu começo a ganhar 2 de vida por segundo é muito rápido eu ganho muita vida tá ligado então esse é um benefício muito bom também desse poder mítico então tá aí mano, os Wolverine você encontra aqui no Bosque Cheiroso nenhum local específico ele fica andando pelo local ele tem essas garras aqui que tem um ataque muito bom você pode pular esquivar e também recuperar a vida então tá aí no novo poder mítico novo chefe colocado hoje no mapa do Fortnite mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui qual item vazado hoje você mais gostou o que você acha que vale a pena poupar os e-bugs esperando ser lançado na loja lembrando que os itens que eu mostrei aqui no vídeo vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas ok? então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui tchau 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 tchau